Uma das melhores coisas que tem é ir à praia Curtir um dia de sol, tomando uma cerveja e comendo alguns petiscos Não tem nada melhor do que isso Quando vamos entrar na água, obviamente nós devemos sempre ficar alertas e tomar bastante cuidado Já que dependendo do dia, o mar pode estar bem agitado e as ondas ficarem bem fortes Porém, em alguns lugares do mundo, o mar ficou extremamente agitado Gerando ondas enormes, que chega até mesmo a cobrir um navio Será isso que nós iremos ver aqui hoje Eu sou o Poc e hoje nós vamos ver maiores ondas já filmadas Então já vai deixando o seu like, clica aí no botão do gostei E já se inscreve também aqui embaixo se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Todo dia tem vídeo novo no canal, então vai embaixo, clica em se inscrever E ativa a notificação pra você não perder nenhum desses vídeos Agora, vamos lá pra gente ver quais foram essas ondas que foram filmadas No ano de 1958, os Estados Unidos estavam produzindo muitas bombas atômicas Eles então decidiram que queriam fazer um teste Basicamente, queriam explodir uma bomba atômica subaquática Para isso, eles foram até o meio do oceano Em uma ilha completamente abandonada e que não vive ninguém Eles levaram um navio cargueiro que estava completamente vazio Levaram também alguns cinegrafistas Para filmarem o exato momento em que as bombas explodirem E então começaram os testes que tem nome de Wahoo e Umbrella Na primeira explosão que foi de Wahoo Gerou ondas muito fortes E a água, literalmente, foi jogada pra cima As imagens são bem impressionantes Realmente, era uma explosão bem forte Que jogou a água pra caramba pra cima O navio cargueiro, que estava ali como um teste Para ver se ele suportaria a força das ondas Suportou Eis então que veio o próximo teste O Umbrella Ele era muito mais poderoso do que o primeiro E quando a bomba estourou, literalmente, gerou ondas enormes Tão grandes que elas chegaram até mesmo a cobrir a ilha Infelizmente, nós não temos tantas imagens assim dessa segunda explosão Já que os cinegrafistas literalmente saíram correndo Na hora que eles viram as ondas vindo Os caras largou a câmera, tudo saiu correndo E começaram a subir em árvores Ninguém se machucou Mas mesmo assim, dá pra ter certeza que foi uma baita onda gigante Nazaré é uma vila que fica em Portugal E é o local onde foi surfado a maior onda do mundo Rodrigo Coxa é um brasileiro que ganhou o título Por ter surfado a maior onda de todas No caso, uma onda de 24 metros e 40 centímetros Lá em Nazaré, em Portugal Pra você ter uma ideia A onda tinha o tamanho de um prédio de aproximadamente 7 andares Nesse local, sempre, sempre mesmo tem ondas gigantes Então ele se tornou um dos lugares preferidos dos surfistas E todas essas ondas são formadas devido a uma falha Ou melhor, uma fenda que existe no fundo d'água É uma fenda muito, mas muito funda E ela faz com que a água do mar ganhe muito mais força E consequentemente, altura Obviamente, é proibido nadar nesse local Apenas surfistas profissionais podem entrar na água E, obviamente, apenas pra surfar Não pode lá ficar Ah, eu vou dar um mergulho aqui Não, é proibido Alguns turistas estavam fazendo um passeio Lá no Oceano Ártico Todos nós sabemos que lá é bem frio Tem muitos icebergs, gelos Enfim, é um lugar extremamente frio Um dos turistas que estava no barco Estava fazendo uma filmagem Para mostrar a beleza do lugar Quando do nada Um pedaço do iceberg se desprendeu Caiu com tudo na água E gerou uma onda imensa Mas imensa mesmo O piloto do barco Imediatamente acionou os motores no máximo E eles, então, deram muita sorte Porque o barco era bem levinho O motor era potente Então eles conseguiram fugir dessa onda Ainda assim, a onda chegou bem próximo deles Só que ela já estava bem mais fraca Já que eles conseguiram ir pra bem longe Porém, se esse barco fosse um pouquinho maior Talvez eles nem teriam história pra contar Nas ilhas de Tonga Existe um vulcão submarino Chamado Runga Tonga Ele fica localizado na Oceania E no começo desse ano Ele entrou em erupção Deixando todo mundo com medo Como ele é um vulcão submarino Assim que ele entra em erupção É gerada uma baita explosão E essa explosão, consequentemente Geram ondas enormes Ou até mesmo de tsunamis As imagens do vulcão em erupção São impressionantes Já que foi tão grande Que era possível ver Lá da Estação Espacial Internacional O governo, assim que detectou essa erupção No mesmo instante Emitiu um alerta Avisando a toda a população Para ficarem longe das praias As ondas não eram enormes, enormes, enormes Mesmo assim Eram ondas de 2 metros E que tinham uma tremenda força Muitas pessoas se arriscaram E ficaram filmando O exato momento Em que elas atingiram A ilha de Tonga Infelizmente 5 pessoas perderam a vida Esse tipo de coisa Não dá pra brincar Se o governo emite um alerta Imediatamente você tem que se retirar Não fazer vídeos pro Facebook Pra ganhar curtidas, né? Todos nós sabemos Que um dos principais lugares Onde o petróleo é retirado São dos oceanos Para isso Enormes plataformas petrolíferas São instaladas no meio do oceano Para que os trabalhadores Consigam realizar A extração do petróleo No oceano Atlântico Mais especificadamente No mar da Escócia Uma plataforma de petróleo Foi atingida por uma tempestade Estava previsto Apenas chuva Porém a previsão errou E teve uma tempestade Estava tão forte Mas tão forte os ventos E a água do mar Foi ficando tão Mas tão agitada Que a plataforma de petróleo Começou a balançar De um lado pro outro Enquanto as ondas Quebravam nela Os trabalhadores Ficaram bem preocupados Já que qualquer Acidentezinho Que acontecer ali Eles estão no meio do oceano É bem difícil Ter escapatória Como vocês viram As imagens são surpreendentes E elas foram feitas Por um funcionário Que estava em uma outra Plataforma de petróleo Nesse lugar Onde eles estão Tem duas A da frente Que estava sendo Mais atingida pelas ondas E a de trás Obviamente As plataformas de petróleo São feitas Para aguentar Coisas muito piores Mas isso com certeza Não faz as pessoas Terem menos medo Um outro vídeo Que foi gravado Pelo capitão De um navio cargueiro Que estava navegando Pelo mar do norte No caso O mar que fica No norte da Europa Ele filmou O exato momento Em que o navio Passava por uma tempestade No começo do vídeo Dá pra ver Que é literalmente Um navio muito Mas muito grande Só que as ondas São enormes Pra você ter uma ideia Algumas delas Chegam a ter 8 a 10 metros De altura Ou seja A embarcação Fica subindo e descendo Praticamente o tempo todo Apesar de parecer Ser uma situação Bem assustadora O capitão Que estava fazendo As filmagens Estava dando risada Já que haviam Alguns tripulantes novos Que nunca haviam Enfrentado uma tempestade Tão forte quanto essa Estavam se cagando De medo Esse navio Foi feito Pra aguentar Coisas muito Mas muito Piores do que isso Então Obviamente Ele não se estragou E não havia risco algum Mas não deixa De ser assustador Muitos navios Cargueiros Que passam por Tempestades Parecidas como essa Acabam perdendo Inúmeros containers Já que eles se soltam E vão direto Pra água Se tem uma coisa Que eu nunca vou fazer Na vida É comprar um apartamento Ou então Uma casa Que fica bem Na frente do mar O porquê Vocês vão entender Agora Um homem Estava filmando A tempestade Que atingia As ilhas canárias Que fica lá na Espanha Ele estava fazendo Uma filmagem Da onda Que estava quase Atingindo um prédio Residencial E sim Ele conseguiu Filmar o momento Em que a onda Foi tão Mas tão forte Que não apenas Atingiu a sacada Dos apartamentos Como também Danificou Isso aconteceu Em novembro De 2018 A maior parte Dos moradores Da ilha Tiveram que ser Evacuados Já que a região Estava sendo atingida Por muita tempestade E a ilha É basicamente Rodeada Pela água do mar Que quando tem Uma tempestade Muito forte Geram ondas Enormes Que podem até mesmo Ser fatais Uma filmagem Que foi realizada Na Ásia Eu não sei Qual o país Em questão Onde foi filmado Mas eu sei Que é lá na Ásia Pela língua Que eles estão falando No caso Algo parecido Com o japonês Mandarim Enfim Um morador De um prédio Filmou O exato momento Em que um ciclone Atingia O litoral Da cidade Onde ele morava No vídeo É possível ver Que ele mora Numa espécie De condomínio Que é cheio De prédios Residenciais E eles ficam Literalmente De frente Para a água Do mar Como o ciclone Estava muito Mas muito forte O mar Ficou extremamente Agitado E as ondas Ficaram tão grandes A ponto de Invadirem Os prédios Segundo algumas informações A força do vento Era de aproximadamente 110 km por hora Nenhum morador Dos prédios Se feriram Apenas literalmente Inundou a garagem Do prédio Causando um baita Prejuízo Já que vários moradores Perderam seus veículos Em 1980 Aconteceu Um dos maiores Tsunamis Da era moderna Foi no monte Santa Helena Lá nos Estados Unidos E o vulcão Que tem nesse monte Estava adormecido Há mais de 123 anos Quando do nada Ele se despertou Gerando uma Baixa erupção Com uma explosão Muito Mas muito forte E que bem abaixo dele Tem um lago E neste lago Se formou Um dos maiores Estes tsunamis De todos Pra vocês terem uma ideia Ele é maior Do que prédios Torre Eiffel Enfim É literalmente Gigante Nas imagens Que vocês estão vendo Obviamente Foram criadas Em computador Para simular Dá pra ver A altura da onda Foi enorme Devido ao fato De ser 1980 As câmeras Ainda não eram Tão boas Porém Ainda assim Um cinegrafista Conseguiu filmar Uma imagem horrível De dentro De um helicóptero Mostrando o exato Momento Em que a onda Já estava Recuando Depois de ter Atingido Inúmeros lugares Literalmente A costa Inteira Do lago Foi destruída Tudo Que tinha Em volta Do lago Foi pro Belelel E a destruição Foi enorme Principalmente Na floresta Devastou Toda a fauna Local Pra você ter Uma ideia Da potência Da erupção O monte Até mesmo Diminuiu O tamanho Ele era Bem mais alto Antes da explosão E assim que Entrou em erupção Devido a grande Força Desta explosão Aí sim Gerou uma enorme Fenda Que fez com que O monte Diminuísse a altura Esse foi o vídeo Deixe seu like Beijão Valor Falou E tchau